Eu ainda acredito em seus olhos Eu apenas não me importo com o que você tem feito na sua vida Baby, eu sempre estarei aqui ao seu lado Não, não me deixe esperando por tanto tempo Por favor, venha Eu ainda acredito em seus olhos Não há escolha Eu pertenço à sua vida Porque eu, eu vivi pra te amar um dia Você será meu amor E nós voaremos E eu voarei com você 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 Todo dia e toda noite Eu sempre sonhei que você Estivesse ao meu lado Oh baby, todo dia e toda noite Eu disse que tudo ficaria bem E eu voarei com você Sim, eu voarei Voarei com você Eu voarei com você Eu voarei com você Eu voarei com você Eu voarei com você